Olha a bronca, eu vou contar pra vocês, nós estamos aqui na Avenida Zelina, Avenida Zelina, Centro de Vitirama, Avenida Zelina, Centro do Largo da Avenida Zelina. E aqui, um ponto de ônibus, e logo atrás um comércio, Dog Company, Pet Shop. Existe uma solicitação já feita pela comerciante pra que parte desse ponto de ônibus que está na frente do seu comércio seja removida pra esse cantinho aqui, o que é possível fazer. Mas até agora ninguém deu resposta nenhuma. E ela procura quem a ajude, de certa forma, a remover parte desse ponto pra cá. A subprefeitura, sem dúvida, poderia ajudar. Isso é questão de espetrans. Subprefeito, vamos dar uma mão? Espetrans, vamos ajudar? Nada impossível. Tá dado a bronca.